Estamos ao vivo e o Cultura Alternativa está viajando o Brasil por três anos fazendo parcerias e, enfim, usando hotéis, pensões, Airbnb. E a gente conheceu uma pessoa espetacular, de uma gentileza ímpar, que você já está vendo aí na tela. E é a Beijonine. Nós estamos na Praia do Saco hoje, na residência dela. Você está vendo aí ao fundo a sala de onde a gente ficou. E ela é simplesmente genial. A gente tem feito uma avaliação dos super hosts, das pessoas que hospedam. Olha, é uma pessoa diferenciada, de uma gentileza ímpar, manda muita mensagem no WhatsApp, perguntando se vocês precisam de alguma coisa, estão à sua disposição. Aqui, na Praia do Saco, a residência dela fica bem pertinho da casa que ela aluga. Então, acho que vale muito a pena você escutar essa entrevista na íntegra. E se você estiver escutando depois, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque é super importante para que essa entrevista ranqueie no algoritmo do YouTube. Ela está sendo transmitida para a TV Cultura Alternativa do YouTube. Está sendo transmitida para sete páginas no Facebook ao vivo. E hoje à noite, eu já vou colocar em dois perfis do Instagram. Beijonine, me conta um pouco da sua história. Primeiro, me conta um pouco quem você é e depois a gente vai falar dos teus empreendimentos que me parecem em Sergipe, não é? Isso, em Sergipe. Então, eu queria que você falasse um pouco da sua história e depois a gente fala dos empreendimentos. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Beijonine, eu tenho um nome um pouco diferenciado, né? Então, beijos para todos. Eu sou a filha de... Eu sou de Goiás e vim para Sergipe há 35 anos. Vim para trabalhar na CPRM, que eu sou técnica de mineração. E depois aqui, acabei me encantando pela área do turismo. Olha que interessante você falando isso, porque meu pai era um geólogo muito conhecido no Brasil. O nome dele é Báscarajal Adúcio Mili. Ah, sim, eu mesmo. E ele, na CPRM, ele agia no hospital e fundou a Escola de Geologia de Pernambuco, junto com a minha mãe, Maria do Socorro Adúcio Mili. Ela é mineralóloga. Mineralóloga. Então, nessa área mesmo, né? Aí eu atuei há alguns anos. Foi quando eu vim para Sergipe para fazer... Na verdade, era assim, é tipo um estágio, né? E depois acabei ficando, porque eu estava com o namorado, que é o meu marido até hoje, né? E eu trabalhando na Petromisa, que hoje foi a Vale do Rio Doce e agora já está em uma outra empresa na produção de potássio, né? E aqui em Sergipe, que é um dos maiores produtores de potássio, né? Então, depois disso, entrei para a área de turismo para trabalhar como guia de turismo. E aí achei que era melhor eu estudar um pouco mais, porque para ser bom guia de turismo, eu precisava ter um conhecimento maior. E fui fazer geografia, né? Atuei com 16 anos na Estácio, no curso de turismo. Eu tenho mestrado em turismo. E de uns quatro anos para cá, eu deixei essa parte e eu estou apenas agora recebendo as pessoas. Toda aquela parte teórica que eu colocava em sala de aula, agora eu estou usando na prática, né? Recebendo. Dá uma aula para uma pessoa que queira locar um imóvel pelo Airbnb, uma aula de como ela deve proceder com os locadores, ou seja, com as pessoas que vão locar o imóvel dela. Bom, a primeira questão é gostar de gente, né? Então, você tem que ter uma boa hospitalidade, né? Então, não importa a procedência dessa pessoa, de onde ela está vindo. O importante é que ela goste do local que você está, né? Em Sergipe e aqui. Em Sergipe é tudo muito bonito, né? Nós somos uma área paradisíaca, que é a Praia do Saco, fica já no litoral sul de Sergipe, na divisa com Bahia. Do outro lado do rio, nós temos Mangue Seco. Oi, nós visitamos. Então, e nós aqui em Sergipe, a gente quer atender bem. Ainda temos muita dificuldade com mão de obra, né? E nessa área aqui da Praia do Saco, a gente tem recebido muita gente, então, satisfeita com isso, porque está se descobrindo ainda, né? Você pode ver que é uma área que a gente tem pouca infraestrutura, então, é uma praia para quem quer descansar. Agora, ainda falando, sem falar dos empreendimentos, eu vou entrar neles daqui a pouco, mas eu queria saber assim, você realmente é diferenciada. Você trouxe um café para a gente, isso é uma coisa tão especial. O meu cuscuz. Sabe? A gente já ficou em outros locais, que só recebíamos as regras e a chave. Depois devolve a chave e acabou. Você entende? De onde vem esse seu encantamento por receber pessoas? Essa magia, a gente se sentiu realmente acolhido aqui. Então, isso é natural? Ou a pessoa pode aprender? No curso de turismo, eles dão uma aula sobre como receber bem? Me explica. Eu acho que a questão é você oferecer um pouco mais do que aquilo que a pessoa espera. Então, por exemplo, eu não necessariamente ofereço café da manhã. Nós alocamos a casa, e com isso a pessoa, eu já disse, olha, vai ter, tipo assim, você compra as coisas que você precisar, tudo mais. Mas o que precisar, nós estamos aqui. Eu acho que não custa nada você fazer uma gentileza. Então, por exemplo, se você vê que a pessoa está vindo, e está com mais dificuldade de encontrar alguma coisa, por exemplo, todo dia eu recebi uma família, uma moça que estava com três filhos, inclusive de Brasília também. E aí, à noite, eu vi que ela não tinha as coisas para poder servir o café da noite para as crianças. Aí eu fui em casa, peguei leite, peguei pão, peguei tudo, e trouxe uma feira para ela, entreguei para ela. Inclusive, aquele São Francisco que está ali em cima, foi um presente que ela me deu na saída, que ela disse que se sentiu tão acolhida e queria que eu ficasse protegida. Não, a gente... Foi tão gentil do lado dela, porque realmente é aquela questão, você percebe o grupo, a família que está chegando, e você vê as necessidades da pessoa. Nós entrevistamos uma pessoa, a Maria Anitta, que é das empadas, da Milhão Empada de Sergipe, uma indicação sua, e a gente, quando ela nos ofereceu, as empadas, eu falei, essas duas nós vamos levar para Beijanini, e a gente já sentiu esse calor, essas coisas e tal. Agora, vamos falar do empreendimento da Praia do Saco e depois dos outros. Parece que também tem Aracaju. Vamos falar de todos. Primeiro da Praia do Saco, eu estou no andar de cima. Então, eu queria que você falasse de todo o empreendimento. Nós temos aqui um sobrado, essa casa nós compramos há quatro anos e meio, mas na ideia de ter uma casa de praia. Quando aí a gente viu que nós poderíamos ter... As pessoas vinham para a nossa casa. E uma forma de a gente arrumar as casas para a nossa família era fazendo a alocação. Porque com o dinheiro da alocação, a gente vai pagando os investimentos, vai investindo. Então, cada vez que entra um aluguel, a gente faz uma melhoria, compra um lençol novo, compra uma roupa de cama, uma cama nova. Então, aos poucos, nós fomos organizando. E a ideia de fazer aqui como AirBnB também surgiu dessa necessidade, porque manter uma casa na praia não é fácil. É tudo muito lindo, mas a gente sempre tem que estar investindo. Vocês mesmo chegaram ontem e viram que a gente teve algumas dificuldades aqui com maresia, é o ar-condicionado. Então, é uma forma não só da gente acolher quem está vindo, até porque aqui na Praia do Saco nós não temos uma grande oferta de hospedagem. Então, é uma forma da gente estar oferecendo e que as pessoas conhecessem aquilo que nós gostamos, porque a gente gosta muito daqui. Na casa de bar, quantas pessoas podem se hospedar? Então. Quantos quartos? Os móveis? Enfim, e na casa de cima também que nós estamos hospedando. quantos e tal? Inicialmente, a gente alugava somente a casa de baixo, porque nós morávamos aqui. Na casa de baixo é um loft, então ele não tem divisão dos quartos. Mas eu tenho três camas de casal, duas casais e uma queen, e agora eu coloquei um beliche, porque vem muita criança. E beliche não é uma coisa tão bonita, mas criança ama beliche. Eles ficam disputando quem vai dormir em cima e tal, então assim, é uma forma de acolher. Então a gente consegue acomodar oito pessoas confortavelmente embaixo, mas nós temos alguns colchões esses também, até dez pessoas a gente consegue fazer. Então a gente consegue atender e lá você tem tudo. As camas, você tem roupa de cama, mesa e banho, a geladeira, armários, tudo mais. E aqui em cima a gente fez uma divisão de dois quartos. Vocês viram que aqui eu tenho um sofá-cama, uma cama king, e no outro quarto eu consigo acomodar também quatro pessoas. Aqui em cima oito e oito pessoas embaixo também. Perfeito. Agora, para os carros estacionários, o meu está ali dentro, tranquilo, é bem... Consigo colocar cinco carros dentro da área, apesar que aqui também se o carro ficar lá do lado de fora não tem problema. A Paz do Saco é um local muito sossegado, muito tranquilo. E também, por exemplo, você pode lavar roupa, né? Sim, eu tenho máquina de lavar, porque é uma necessidade que eu percebi, porque eu também viajo pelo AirBnB, né? Então a gente viaja alocando pelo AirBnB, a gente começa a conhecer o que os outros oferecem e a gente vai aproveitando as ideias. Então, por exemplo, a gente viajou no outro ano, antes da pandemia, nós vamos para a Europa e alugamos três imóveis pelo AirBnB. E aí eu fui vendo, ó, isso não é bom, isso é bom, isso é tal. Então, por exemplo, nós vamos para a Europa só com mala de mão. Eu precisava de ter uma máquina de lavar para poder lavar minhas roupas durante a viagem, entendeu? Então a gente oferece isso também, porque vem pessoas com crianças, apesar que o normal aqui é que as pessoas fiquem no máximo quatro, cinco dias, mas agora está muito essa questão das pessoas estarem viajando e trabalhando. Nós já recebemos pessoas aqui que estão viajando no Brasil, como vocês estão viajando e aproveitando para trabalhar. A internet que a gente está usando é a internet aqui, da residência. E o StreamYard, transmitindo para oito plataformas, está ótimo. Agora eu queria que você falasse do entorno da casa. Restaurantes, tem uma igreja linda. Aqui nós temos a igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, é uma igreja de 1830. Essa área aqui é uma área que já tem informação sobre ela desde 1575, quando aqui chegaram os primeiros jesuítas para poder fazer, no caso, as catequesas aqui na área, onde fundaram as três primeiras vilas de Sergipe, São Tomé, Santo Inácio e São Paulo. Então aqui entrou Gaspar Lorenzo e João Salonio e desse local é como se fosse um arco de entrada para Sergipe, em 1570. Essa igreja é de 1830, ela já passou por algumas mudanças e a gente agora recentemente nós tivemos uma dificuldade porque desde 2014 nós temos ação civil pública nessa área e que está na vaga federal e a gente nos impede de fazer qualquer mudança, qualquer reforma. Com a questão da mudança do estuário do Rio Piauí Real, essa área da igreja ficou comprometida, possivelmente até ser derrubada por conta da água. A gente fez uma movimentação, eu daqui da minha janela ficava olhando a igreja e começamos aquele trabalho de formiguinha. Eu sei que nós tivemos governador, prefeito, todo mundo aqui, fizemos um abraço simbólico na igreja e conseguimos fazer a contenção da frente, uma autorização para fazer a contenção da frente da igreja. E se depender de nós, a Igreja da Boa Viagem vai continuar. E ao lado dela nós temos o restaurante Pirata, que é um local muito bonito. Fizemos entrevistão dos proprietários Pedro e Sandra. E Sandra. E nós temos também aqui a areia branca, no caso, Asabranca Beach, esqueci o nome, e Juliana também, que tem um bom serviço. E temos também a pousada florais do Atlântico, que é uma pousada melhor que nós temos aqui. Já na Praia das Dunas, fica um pouquinho mais distante aqui, uns dois quilômetros, nós temos também a Verdes Mares, que são outras pousadas que nós temos aqui, a Verdes Chalés, e também a outra pousada boa. Eu tenho uma filha que se chama Vitória Estelata do Somile, e ela ama gatos. E eu vi o seu celular, tocou e tinha um gatinho. E ali, aparecendo até aqui na tela... Ela está sempre... Está ali... Como é o nome? É Mítia. 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 E é muito doce, né? Ela é... Como dizia, ela ajuda também na recepção dos hóspedes. Agora vamos falar de Aracaju? Sim, sim, Aracaju. Me conta, então. Então, Aracaju é a segunda capital de Sergipe. Ela teve início em 1855 e é uma cidade planejada para ser a capital. A primeira capital era São Cristóvão e hoje a cidade de Aracaju está com o possível da Bete 750 mil habitantes. É uma cidade bem assim, contemporânea, avenidas largas, né? E em Aracaju você tem as opções das praias de Atalaia, as praias do litoral sul de Aracaju, inclusive um dos passeios muito bons que tem agora que é o passeio para a Croa do Goré, que eu acredito que vocês também vão fazer. Ah, legal. E seus empreendimentos? Em Aracaju nós temos um apartamento na Passarela do Caranguejo, que fica assim, a uma quadra da praia, perto do Caranguejo gigante da orla, e a gente tem também um chalé que a gente chama de casinha torta, que é um chalé com dois quartos que fica já a cinco quadros da praia que também a gente aluga para a temporada. Então, me conta para quantas pessoas, para a gente divulgar o apartamento da orla a gente comporta, são cinco pessoas, mas a gente já consegue receber seis, sete pessoas, mas cinco pessoas confortavelmente. Já a casinha torta... Tem garagem? Tem garagem. Tem garagem, então bem segura, bem tranquilo. Tem, bem na orla mesmo, se saiu do apartamento, atravessou a rua, você já está na Passarela do Caranguejo. Perfeito. E já a casinha torta ela tem dois quartos e lá também eu consigo acomodar oito pessoas também na casinha torta. E você pretende ampliar os seus empreendimentos? Por enquanto, por enquanto. Porque você recebe muito bem. Então, a gente está com outra casa que nós alugamos aqui ao lado também, que a gente está pensando também em fazer como vocês aí, a gente dá uma fugida por algum tempo, espero eu aposentar primeiro, porque sou professora de Geografia, dou aula para Ensino Fundamental e Médio, quando eu consegui assim, aí a gente pensa em conseguir uma pessoa para nos ajudar, que seria um co-anfitrião para poder fazer a administração desses imóveis, sabe? Porque seria uma coisa boa. Então, por exemplo, você não precisa necessariamente ter o seu imóvel para você trabalhar com a AirBnB, você pode alugar um imóvel e sublocar, desde que o proprietário saiba que você está fazendo isso. Então, digamos assim, eu tenho um colega lá em Aracaju que ele tem uma casa com piscina na Aruana, ele disse que alugou a casa para... esse rapaz por R$ 2 mil por mês e o rapaz faz as locações, mas ele não tem nenhum trabalho, o rapaz cuida de tudo, de toda a parte do enxoval, roupas de cama, mesa e banho, ele cuida de receber o pessoal e tudo mais, o que quebra, ele vai e conserta. Então, assim, é uma pessoa que administra. Eu gostei muito de manter contatos, amanhã estou indo para a Barra de Santo Antônio, depois de Maceió, e o proprietário mora em Brasília, que é o Edgar, mas ele tem a dona Graça que vai nos recepcionar. Eu queria saber de você o seguinte, o que você acha da plataforma AirBnB? Eu, enquanto uma pessoa que está fechando negócios, adorei. Eu acho segurança, porque quem é a pessoa que vem, eu sei quem é a pessoa. Você clicando, você vê a minha história. Eu vejo a sua história, né? Então, assim, às vezes a pessoa também, às vezes não tem ali um comentário, ela se inscreveu agora na AirBnB, então ela está entrando agora. Então, eu acho que tem que dar uma oportunidade. Ah, então você vê os meus comentários? Eu vejo todos os seus comentários. Os comentários todos assim, os locais que você hospedou e o que as pessoas falaram, né? A nota, a sua nota, vocês são cinco estrelas. Ah, é? Que bom, que bom. Então, é dar segurança para a gente. Porque eu, por exemplo, eu não tenho placa. As pessoas daqui sabem que eu alugo, mas elas não sabem como eu alugo. Porque aqui na Praia do Saco nós temos alguns imóveis que são alugados assim. E você não precisa botar uma placa assim, alugo para a temporada. Sabe? As pessoas que vêm são pessoas que entram em contato com você antes, né? E é uma questão, dá segurança para mim que estou alocando o meu imóvel e dá segurança para quem está vindo para não chegar aqui e o imóvel que ele alocou de repente nem existe, como acontece. E os empresários que nós conversamos adoram você. Sabe? Eles disseram, ela é tão especial, ela é tão legal e tal. Acho que você é uma pessoa realmente especial e o Cultura Alternativa só tem aplausos para você. quando a gente escrever nosso comentário vai ser 10 estrelas. Que bom! Então eu queria terminar a entrevista do jeito que você quiser, falando o que você quiser. Você fala o que você quiser. Então, antes de fazer as considerações, eu queria aproveitar amanhã quando vocês estiverem indo embora, né? Eu acredito que vocês vão, amanhã eu vou ficar comigo até sábado. Não, a gente vai muito seguir. De vez em quando eu dou um upgrade, já teve muita gente que veio e falou assim, ai, gostei tanto. Fica mais um dia? Se não tem o off, a pessoa fica. Já ficou outra vez? Sim. Não, amanhã nós temos a corredigada. Mas no caminho você vai encontrar uma região chamada Lagoa dos Tambaques. E você vê um número grande de bares, eu acredito que uns 5 ou 6 bares, que tem, você vai entrar na lagoa e você vai ver os tambaques passando ali ao lado seu. O pessoal vende a ração, você coloca a ração na boca do tambaque. E para quem gosta dessa parte de natureza, você vê um tambaque lá de mais ou menos de 15 quilos passando a sua perna e você poder passar a mão nele é uma coisa linda mesmo. Então vale a pena passar lá amanhã, tá? Tá certo. Então, e convidar a todos para que venham à Praia do Saco no litoral sul de Sergipe. Nós estamos aqui no município de Estância para você poder descansar, curtir. A gente tem a Ilha da Sogra, passeios de bugue pelas dunas, até a ponta do saco, tem piscina natural. E nós temos também o melhor, que seria a nossa culinária. E nós estamos aqui prontos para recebê-los. Sejam bem-vindos. Quando vocês vierem, vai ser um prazer recebê-los aqui. É Bejanine o quê? Bejanine Ferreira da Cunha Abadia. Ah, legal. É, o nome Bejanine é porque mudou, juntou o nome do meu pai com o nome da minha mãe. E esse pessoal, na época da década de 60, era assim. Então eu tenho Bejanine e eu, Bejanise, Bejanice e Bejanive. Nós somos quatro irmãs. Tá bom. A nossa família é assim. Muito obrigada. Muito obrigada por essa entrevista exclusiva. e nós de antemão já dissemos o local onde estamos é lindo, maravilhoso e você é melhor do teu local. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos.